15 hotéis que surpreenderam os clientes da maneira mais bizarra possível. Quando você procura um hotel, geralmente espera que o lugar te surpreenda pela estadia agradável e qualidade pelos serviços prestados. Mas esses hotéis resolveram surpreender seus clientes de uma maneira um pouquinho estranha. 1. Esse presente do hotel, por ser um cliente frequente. 2. Esse hotel que tinha uma única porta para o banheiro e o armário. 3. Esse hotel proíbe fumantes, mas oferece um cinzeiro e... 4. Que conveniente! 5. Enquanto isso, na recepção do hotel... 6. Picador de papel disfarçado de caixa de sugestões do consumidor. 6. Eficiente... 7. Que beleza poder abrir a janela e sentir a brisa com... 8. Que bom poder contar com todos os materiais necessários quando a natureza te chama. 8. Que bom poder contar com todos os materiais necessários quando a natureza te chama. 9. Um espelho que mostra a beleza. 10. Tem um jeito mais incrível de apresentar o papel higiênico? 10. Tem um jeito mais incrível de apresentar o papel higiênico? 11. Ops! Lixeira dramática essa, né? 12. Mestre da gambiarra... 12. Mestre da gambiarra... 13. Quer dar um mergulho? Não é possível que isso seja sério. 14. Serviço de quarto com carrinho roubado de supermercado... 14. Serviço de quarto com carrinho roubado de supermercado... 15. Com uma obra de artes dessa, quem não quer ficar nesse hotel? 15. Com uma obra de artes dessa, quem não quer ficar nesse hotel? 15. Com uma obra de artes dessa, quem não quer ficar nesse hotel? 18. Semного cascamos aqui. 20. Com uma obra de artes dessa música está no bárbada da top. 20. Com uma obra de artes da sophisticated e artes dessa... Obrigado.